Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece e está entrando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje vou fazer um vídeo muito legal pra vocês aqui, vou fazer uma picanha alho e óleo, tá? Beleza? Você aí, é inscrito ou inscrita? Não? Não é não! Então se inscreva, porque é todo dia... Corre pra cá! Forrozão da alegria! É o forrozão da alegria, vem de ser feliz com a gente aqui, tá? Então vamos direto ao ponto agora, né, Camerigão? Vamos lá, vamos lá! Aqui está a picanha, está uma picanha grande, está bonita, né? Deixa eu mostrar pra vocês, mas não tem só picanha aqui, tá? Aqui ó, olha só, está uma boa camada de gordura, está com a gordura com uma boa aparência, com uma cobertura completa, tá? Está bem vermelhinha, está uma picanha de verdade, só tem colchão duro aqui. Vamos contar aqui a terceira veia, primeira, segunda, terceira. Ó, olha só o tanto de colchão duro que o camarada... Eu comprei sabendo, né? Vendeu aí, tá? Colchão duro de qualidade, mas é colchão duro, né, picanha? Ó aí! Né? Picanha mesmo é isso aqui. Bom, o que que nós vamos fazer aqui agora? Se você quer... Ah tá! Se você quer saber sobre a diferença de picanha, colchão duro, saber tudo sobre picanha, Eu vou deixar um vídeo técnico que eu fiz aqui, mostrando até o peso, vou deixar no final, naqueles retângulos, vou deixar do lado de cá, tá? Então assista o vídeo até o final, pra você pegar isso daí. Bom, como nós vamos fazer a picanha alho e óleo, não dá pra fazer ela casqueada, igual a gente faz lá em rodízio. Se você trabalha com rodízio, aí vai a dica. Você pode até se vir na mesa do seu convidado aí, do seu cliente e tal, mas você tem que fatiar com o carrinho ali, ou então fatiar na mesa, tá? Então nós temos que cortar pra fatiar a peça inteira, beleza? Então eu vou tirar aqui com cerca de dois dedos, ó. Isso aqui. Vamos alinhar a facona aqui. E dá ali. Isso. Isso aqui, ó. Beleza? Vou tirar outro pedaço aqui. Cerca de dois dedos. Mesma coisa. Bom. Vamos agora colocar no espeto. Olha só que lindo o marmoreio da carne, né? Tá perfeito, perfeito, perfeito. Tá linda, linda. Isso aqui vai ficar uma delícia. Pessoal, esse tipo de preparo aqui eu gosto de fazer no espeto. Aí vamos fechar aqui meia-lua assim, ó. Por quê? Porque além de ficar lindo, né? É uma carne que a gente vai colocar o alho e óleo ali. Então assim, no espeto facilita. A gente não perde, não cai na grelha ali o alho, né? Ele fica todo na carne, tá bom? Fechou aqui a picanha, ó. Redondinha. Vamos finalizar aqui. Aí só lembrando, a parte, a picanha que tem mais espessura, quando você usa esse tipo de churrasqueira, ela tem que ficar mais na ponta do espeto, porque a temperatura é maior lá no fundo. Então o espeto entra aqui, ó, lá no fundo. Então essa carne vai assar mais, tá bom? Eu vou acabar de montar o outro aqui, que é legal, pro vídeo não ficar longo, o pessoal já entendeu o que é a dinâmica, né? De colocar no espeto. Aí pessoal, olha que espeto lindo. Aí o que acontece? Você pode usar sal grosso, você pode usar sal de parrija, você pode usar sal grosso triturado. Eu gosto muito do sal grosso triturado, por quê? Eu tenho até um vídeo explicando a diferença dos três aí, ensinando a fazer o sal de parrija. Por que que eu gosto do sal triturado? Porque é barato e tem o mesmo efeito do sal de parrija, tá bom? Você paga caríssimo aí. Eu peguei sal grosso e coloquei aqui dentro, ó. Aí aqui você tem que colocar o sal um pouquinho mais, porque você vai descer a peça inteira, tá bom? Você não vai casquear. Então aqui, se você coloca pouco sal aqui, quando você fatia ela, ela fica sem sal. Mas sal é agosto, tá? E toda vez que a gente coloca o sal, aí você tem que dar um intervalo entre 3 e 10 minutos para que ocorre o equilíbrio osmótico. O que que é isso? Você perceba aqui, ó, que você põe o sal, que já começa a carnificar com o líquido superficial. O que que é isso? O sal, pelo processo de osmose, puxa o líquido para a superfície. Depois de 3 minutos, a partir de 3 minutos, esse líquido começa a retornar, parte do líquido. Se você já salga e já leva para a churrasqueira, não quer dizer que vai ficar ruim, mas não fica tão suculento como deveria, porque quando você dá aquele calorzão para selar, esse líquido que estava na superfície aqui vai evaporar, tá bom? Então por isso que é importante dar esse tempinho aí. Enquanto aqui a gente está dando tempinho, vamos preparar aqui a segunda parte que é o alho e óleo, tá? Eu peguei aqui uma cabeça de alho dessa aqui, ó, semelhante a essa, que dá mais ou menos 15 dentes. Piquei tudo na faca, fiz aquele esqueminha aqui, não fiz no vídeo para não ficar longo, né? Que você põe na tábua e ó, tchac, 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 aí ficou desse tamanzinho aqui, beleza? Você pode bater no liquidificador, no mixer, mas eu prefiro deixar ele picado assim, menor, para a pessoa enxergar na hora que está comendo que tem alho, para ele ver o alho, tá? Isso, acho isso interessante. Então aqui ó, vamos colocar azeite, tem pessoas que gostam de usar o óleo vegetal, eu gosto de usar azeite, que eu acho mais saudável, mais saboroso, tá bom? Vamos colocar aqui o azeite para untar ele aqui, isso. E vou misturar com a colher e vou usar esse daqui para a gente pincelar. Aí vou, só assim é simples, tá vendo? Só misturei aqui e agora eu vou deixar no descanso para ir incorporando aqui, tá bom? Bom, qual que é o principal aspecto para que o churrasco fique bom? É isso aqui ó, é o braseiro, tá vendo? Não leve a carne para acender braseiro, para pingar gordura, porque isso vai arregaçar seu churrasco. O braseirão tem que estar no mínimo desse jeito, forte, reluzente. Então acenda a sua churrasqueira pelo menos 40 minutos antes de iniciar o churrasco para aquecer, tá? Para que ela não fique roubando calor de outras partes aí e prejudique o seu assado aí. Então nós vamos colocar aqui ó, aproximadamente 40 centímetros do braseiro para selar a carne, tá? O alho e o óleo vai entrar quase que na finalização do nosso preparo. Vai ficar aqui cerca de 40 segundos para selar de um lado, vou mostrar para vocês e vamos continuar o preparo. Aí pessoal ó, já selou de um lado, tá vendo? Lá de cá não tem nada, vou fazer do mesmo jeito lá de cá. Aí ó, eu já até coloquei a segunda haste aqui, para a gente se começar a levantar a chama aqui e tal, você vai e sobe um pouquinho ali, não tem problema não, tá bom? Mas não deixe ficar batendo chama na carne assim, com muita incidência, porque você vai queimar a carne. E carne a gente assa é com calor, não é com chama, tá bom? Aí pessoal, deu esse tipo de chama, você vai arredando para cá, tá? Aí você pode também subir a carne aqui ó, eu vou usar um segundo espeto para a gente começar a dourar a gordura, vou posicionar aqui para baixo, desse jeito, tá vendo? Eu não gosto de usar espeto giratório, a chama vai chegar muito pouco na carne e a gente vai conseguir dourar a gordurinha sem queimar. Começou da chama, vai afastando assim. Bom, quando que você vai fatiar aqui? Qual que é o ponto certo? O ponto certo é o ponto que a pessoa vai comer perto para você. Se ela pedir bem passada, mal passada, ao ponto, você tem que cortar, fatiar no ponto que ela quer comer, tá? Não é o ponto que você acha o churrasqueiro que é o certo não. Se você tem pouca experiência para definir ponto de picanha, vai a dica aqui ó, você vai pegar a sua mão, encostou aqui, pega uma faca, encosta aqui ó, sem fazer força, encosta aqui, aqui é a textura de carne mal passada, aqui é a textura de carne ao ponto, textura de carne passada e essa bem rígida é a textura de carne bem passada. Você vem aqui na carne e faz o teste, aqui ó, obviamente aí vai estar mal passada, tá? Você faz o teste aqui, você vai comparar com a sua mão e vai estar mal passada, tá bom? Então fatie no ponto que a pessoa pedir, vai ficar aqui em torno de, daqui a pouco eu vou descer, quando eu dourar a gordurinha, vou dar uma descida nela aqui, vai ficar aqui oscilando, aqui de cima, abaixo, aqui cerca de 20 minutos no máximo, tá bom? Aí, antes de fatiar, nós vamos passar o alho e óleo e dar aquela dourada, beleza? Pessoal, é, vou limpar a ponta do espeto que eu vou mostrar uma outra técnica pra vocês aqui, ó, daqui nós vamos passar o alho, mas percebam, como eu tinha dito pra vocês, essa aqui tá muito menos assada do que essa, tá? E, é, fica difícil ali porque essa vai sair e essa aqui vai ficar mais crua, então assim, inclusive a, 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 a questão da, da gordura. Então vou mostrar uma técnica pra vocês aqui de mudança no espeto, eu vou pegar essa carne, vou, que tá próximo aqui do, é, da luva, do, do espeto e passar pra ponta, tá bom? Aqui ó, simples demais a técnica, você vai, vai ancorar um espeto no outro aqui assim, ó, desse jeito e, transpassa assim, ó, na mesma linha, desse jeito, aí você vem aqui, ó, e vai retirar o outro espeto. Aí agora você apoia aqui pra não queimar a mão, ó, segura aqui, ó, e puxa o espeto. Pronto, você fez a inversão, que legal, né? Aí você vai assar as duas de forma uniforme. Bom, agora nesse, nesse ponto aqui, eu vou passar o nosso, o nosso alho e óleo, tá? Tá aqui, vou misturar, acho que eu prefiro passar com a colher, acho que fica melhor. É, eu vou vir com a colher aqui, ó, joguei aqui por cima. Por que que eu não passei antes? Porque eu não quero queimar o alho, tá? Por isso nós estamos fazendo isso aqui agora. Passar aqui do lado de cá. Isso. Agora, não vou encostar na tábua quando perder o mínimo possível do alho e óleo. Isso aqui. Aí, pessoal, ó, passei em toda a carne. Sempre cai um pouquinho, normal. Volto pra cá. E vamos voltar aqui pra baixo. Pra dar aquela finalizada agora, tá? Beleza? Daqui a pouquinho eu já volto mostrando pra vocês aqui. Fatiando aqui. Vai ficar aqui em torno de mais uns seis minutos aqui. Virando de cada lado aqui. Deu chama? Mesma coisa. Sobe, tá bom? Pessoal, ficou lá cerca de vinte e três minutos, tá? Vamos limpar a ponta do espeto. Ó, esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o alho, tá? Tem hora que ele dá uma tostadinha mesmo. Mas isso não vai influenciar no sabor, não. Vamos descer uma peça aqui e vamos fatiar aqui pra vocês verem. Olha que maravilha. Aí nós escolhemos nesse ponto, tá? Como eu sempre digo. Quer um ponto a mais, deixa mais. Quer um ponto a menos, deixa menos, tá? O ponto é quem vai comer a carne. Vamos lá. Olha só que maravilha, hein? Ó. Olha. Tenta fatiar o mais fino possível. Olha que maravilha, hein? Top das galáxias, ó. Olha só. Muito, muito bonito. E eu acho que vai estar muito saboroso, ó. Vamos lá. Desmancha na boca, né? Top das galáxias. O sal está no ponto adequado. Você sente, você enxerga o alho, você sente, mas você não mastiga o alho. Você fica creche, creche, creche. Porque nós levamos ele lá pra churrasqueira, né? Então ele fica no ponto exato, perfeito. E quando você fatia fininho, não corre o riso você mastigar muito alho, tá? Então faça isso aí. Perfeito. Espero que tenham gostado. Recomendem o nosso vídeo. Quero sugestões aqui nos comentários de vocês, tá? Por favor. Já gostou? Dê o joinha. Compartilha o nosso vídeo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Vou deixar pra vocês aqui outros vídeos. Como prometi. Tudo sobre a picanha. Como escolher a picanha. Como saber o que é colchão duro. Picanha. Tá aqui pra vocês. Do lado do E.K. Nós vamos deixar aqui a receita de uma picanha feita na grelha, tá? Melhor churrasco de picanha na grelha. Tá aqui pra vocês. Aqui nós vamos deixar a receita do sal de parrija caseiro. Um vídeo mais antigo, mas é muito bom. Tá aqui pra vocês, tá? E do lado do E.K. Nós vamos deixar aí um vídeo. Pra quem não conhece a Câmera Girl. Um vídeo da Câmera Girl fazendo uma picanha de churrascaria. Tá bom? Tá aqui pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.